E voltamos com mais gameplay do Channel Decos, galera! No vídeo passado a gente fez uns tutoriaizinhos com cartógrafo aqui no mapa, né? Iniciou nossa jornada, mas eu tô curioso pra saber umas paradas aqui. A gente tinha descido aqui nesse laguinho aqui, e a gente não conseguiu ir mais além porque a gente tinha que falar com o Vesta, né? Então vamos tentar vim cá pra baixo e ver o que tem aqui. Fiquei curioso em ver o que tem na água, mano. Vambora! Olha! Itens! Lembrando, agora a gente... Olha, tem um sapinho ali, ó, pra gente conversar. Homem-peixe, se você ver minha esposa, não diga a ela que eu estou aqui. Ela acha que eu tô de férias no oceano, blá, 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 blá. Ah, tá! Ela inventou uma ida pro oceano, mas eu não gosto de água salgada. Não, não, não. Ele gosta de água doce. Ok. Beleza. Ah, tem um baú aqui em cima, olha. Tem tesouro aqui pra baixo também. Angel wings, olha. Vamos dar uma explorada bacana aqui nesse... Ah, não dá pra passar aqui, não. Tem uma... Tem uma vitória Regina aqui. Não tem como passar, não. Será que dá pra vir pra cá? Cachoeira não deixa. Beleza. Então pra cá pra baixo já tá explorado já. Pegamos o que tinha que pegar, vamos subir de volta. Acredito que... Ir pra cima seria o correto, né? Tem um vilarejozinho aqui pra gente explorar. Vamos subir. Quase triguei com o baí. Sai, cavalinho. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, que eu não olhei direito. Nada. Ajude, por favor. Olha. Vamos ajudar a mulher. A villager. Vamos lá, bolsonarinho. Bolsonarinho usa poison shot aqui. Porrada em área. Ah, eu peguei uma espada grande pro nosso personagem Killian off. Uma claymore. Um tesouro que eu encontrei num lugar. Tinha uma... Tinha uma espada melhor pra ele. Vamos lá, yokogiri. Armor break aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bolsonarinho. Espalhe a pandemia, bolsonarinho. Pra quem não sabe por que eu chamo o Rob de bolsonarinho, assistam o segundo episódio, tá, galera? A cena da caverna vai deixar bem claro por que eu chamo ele disso. Será que eu consigo matar esses inimigos antes deles se curarem? Ah, eu consigo. Vou matar esse daqui. Olha! Derrotamos seis tartaruguinhas. Isso é alguma espécie de conquista? Talvez isso seja alguma espécie de conquista que a gente tenha que pegar. Vamos falar com a mulher aqui. Obrigado pela sua ajuda. Ahn... O que você... Não se preocupe. Estamos... Estamos felizes que você esteja sã e salva. Você é muito gentil. Eu era tola, blá, 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 blá. Os soldados estão mandando todo mundo pra cidade. Eu não posso... Ficar fazendo isso. Eu preciso chegar a cortar. Por isso que eu tô tentando evitar a estrada. Ahn... Mas adiv... Não foi uma ideia. É, a mulher fez besteira. Se você for para a paz e o me visite, eu tenho uma recompensa para você. Ok. Eita, a mulher virou um pássaro? A mulher não virou um pássaro, não. Uma gaivota passou bem na hora. Bom, a gente resgatou a mulher. E ela vai ficar fora das estradas da próxima vez. Ahn... Esse é um vilarejozinho que a gente tinha... Tinha visto a entrada, né? Mas não podia interagir porque o Vesta não deixou. Olha essa criança, mano. Ela tá machucada? Me ajude a me salve dessa monstruosidade. Eu falhei em derrotá-la. E ela saiu pra me pegar. Que monstruosidade, mano. Não tem nada aqui. Acha que eu tô louco? Você não é diferente dos outros. Saia e me deixe com os meus problemas. Mas que... Eu quero perguntar pra ele. Tá falando do quê? Não consegue ver? Essa fera nos céus? Ah, vocês... Eu vou falar que eu tô vendo. Você está certo. Eu devo estar cego. Tá me zoando. Não, não, não. Tá falando sobre o moinho de vento. Exato. Não vê que ele tá quebrado? Eu posso parecer inofensivo, mas eu consigo ver pelas ilusões. Não deixe de te enganar. Eu imploro. Derrote o monstro e salve essa terra. What the fuck? Tem um monstro no moinho? Eu não entendi, mano. Tem um monstro no moinho, cara? Peraí, deixa eu ver mais diálogo com esse menininho. Deixa eu pegar outras opções de diálogo. Ok. É, basicamente, tem um monstro aqui que a gente tem que derrotar nesse windmill aqui. Ou não. Ou o ga... Opa! Ué! É um mímico! Olha isso! Opa! Opa! Caramba! É... Foi isso que feriu a cabeça do menino? Bill! Você derrotou o windmill! Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Obrigado. Você não só libertou essa terra dele, mas você salvou a minha sanidade. Eu pensei que você estava ficando louco, mas era isso. Um mímico, um monstro que se disfarçou de objetos. Ah lá! Me deu uma espada! Caramba, cara! Que legal! Cadê? Equipment. Essa rapieira é do... É do nosso personagem aqui. Caramba! Cara, se não prestar atenção nesse jogo, você fica sem fazer as missões. As side missions do mapa. Que legal, mano! Aqui em cima tinha a mulher que a gente salvou. Aqui era o garoto. Deixa eu olhar o mapa. Vamos olhar o mapa aqui. Ah, o mapa é igualzinho do jeito que está. Não é só um desenho besta. Vamos olhar o mapa por completo aqui. Hum, eu não vou subir agora, não. Beast Belt. Ouro de Fera. Tá, peraí. Eu tenho que ir lá pra cima. Estão vendo, galera? É lá pra cima. Mas eu vou lá... Eu não vou, não. Eu vou vir pra cá pra baixo primeiro. Eu sou um explorador, galera. I'm an explorer. Eu vou explorar tudo. Vamos vir cá pra baixo primeiro. Sai, cavalo. Sai. Deixa eu olhar aqui. É bem pra cá pra baixo mesmo. Vambora. Pra cá pra baixo tem as cavernas... Olha que interessante, galera. Pra cá pra baixo tem as cavernas de térmia. Términa caves. Deixa eu ver primeiro esse lado aqui. Se o jogo me deixar passar, né? Tem esse porém também. Será que o jogo me deixa passar? Aqui é o lugar do começo. Beware of Goblins. Hmm. Ih, a mosca porradeira. Armo break. Ih, deu miss. Ah, droga. Tem que... Como é que se diz? Ahn... Tem que limpar o buff dela. Mas será que vai ter alguma coisa pra mim lá em Termina Cave, mano? Agora é o que eu tô pensando, galera. Será que vale a pena explorar assim? Eu acho que não vale a pena explorar. Sendo sincero. Vamos vir aqui embaixo primeiro. Eu acho que não vai ter nada lá pra gente olhar. Pois é, não vai ter nada, né? Agora que eu tô me lembrando. Vai ter só pra cima ou pro lado aqui. Vamos seguir reto com a história pra gente não perder tempo? Ahn... Agora que eu me liguei, mano. Vão ter os mesmos inimigos de sempre. Vamos seguir reto com a história pra gente não perder tempo, galera. Vamos lá pra cima primeiro. Depois que a gente liberar umas paradinhas, a gente volta e dá uma olhada. Vambora. Eita porra. Tem que tomar cuidado com o cavalinho. Cara, que símbolo é esse aqui? É o do lugar que eu salvei? Ah, tem uma descida aqui, galera. Olha. Ahn... Derrotar três slorses, que são os cavalos. Ah, isso é interessante. Nossa. Beleza. Peguei várias recompensas. Não tem muita recompensa pra pegar, não. Vambora. Olha. Lava gem, turtle shell, blá, blá, blá. Ó, a exploração do game é bacana, né? Lô, é, moss. Salvou. Batata em formato de tartaruga. Que estranho. Nossa, olha o tamanho do lugar, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos explorar essas cavernas aqui. Ó. Tem um som muito alto na distância. Você não sabe de onde ele... Você não consegue alcançá-lo daqui. Beleza. A gente ativou alguma coisa que tá bem longe de nós. Que a gente não sabe onde é que tá. Vamos continuar. Opa. Paredes... Paredes falsas. Ih, caramba. Tem que ficar ligado, galera. Que tem as paredes falsas aqui. Química. Chemistry. Que bagulho zoado. Será um item de crafting? Ué, não dá pra passar por aqui, não? Não dá pra passar por aqui, não, galera. Aparentemente tá tudo fechado. É, não dá pra passar por aqui, não. Olha. Talvez eu venha aqui depois. Não agora, né? Mais tarde, sei lá. Algum personagem que quebra pedra. Provavelmente. Ou algum item. Não sei. Até porque essa caverna aqui, ela começa em outro lado, né? Olha lá. Roland Fields... Tem dois lados que essa caverna começa. Será que ela tem um outro lado pra gente explorar? Vamos ver. Pode ser que dê pra saber o que tem do outro lado dela, né? Pra gente descer por outro lado. Não vou lutar com esse cavalinho agora, não. Ah, posso descer por aqui. Não, não dá. Não, não. Ah, eu devo ir só pra cima então, galera. Vamos derrotar uns cavalinhos no caminho? Porque a gente tem aquela recompensa pra pegar. De derrotar no mínimo três cavalinhos. Vamos lá. Marcha poética. Sempre bufa os amiguinhos. Armor Break. Water Thrust. Dá um debuff de agilidade. Nossa, deu bastante dano, cara. Que isso. Pura todo mundo. Nossa senhora, o dano do bicho. Essa classe clérigo, ela foi muito boa pra... Pra esse personagem. Morreu. Pronto. Vai ficar faltando matar dois agora. Vamos subir. Vamos enfrentar mais um aqui em cima. Que se a gente encontrar o outro no meio do caminho, a gente ganha uma recompensa daquela parada ali. Water. Acho que eu vou colocar a outra personagem no lugar. Eu não vou usar o... O bardo, não. Vamos lá. Sangramento. Sangramento. Help in hand. Não morra. Yokogiri. Nossa senhora, o ataque dela normal dá muito dano também. Não é só o Yokogiri, não. Ah lá. Derrotamos três Slorses. São esses cavalinhos. Cadê as recompensas da gente? Olha só. Derrotamos. Ah lá. Beleza, vambora. Vamos subir, cruzar a fronteira. E é isso, galera. Eita, mano. Tá grande aqui. O mapa aumentou aqui. Tem mais coisas pra gente explorar. Pra cá pra baixo tem um caminho reto. Pra cá tem uma planície um pouquinho maior. Eita, mano. Três porquinhos dormindo. Pera aí. Panacea. Vamos lutar com os porquinhos, vai. Se eu saiba, eles são fracos contra fogo, né? Vou usar o Mecha aqui, vai. Pra ser mais rápido. Morreu os três. Ah, morreu só dois. Droga. Tchau, porquinho. Pronto. Derrotamos seis porquinhos. Ah, vamos dar uma olhada aqui. Olha, tesouro, galera. Parece ter um tesouro pra outra direção ali. Vamos ficar de olho na hora que a gente for explorar. Alguns tesouros, tá? Eles não ficam marcados no mapa, tá? Você tem que simplesmente chegar na localização. Ah lá, a outra entrada de Ograine Grotus é aqui. Olha só. Hum. Interessante. Ih, um combate. Uma planta carnívora. Nossa, ela evocou mais dois. Vamos bufar todo mundo. Ahá, matei, otária. Fogo. Fogo. Toma. O que é isso? O que? What the fuck? What the fuck? What the hell? Mano. Meu Deus do céu. A planta matou todo mundo. Meu Deus do céu. Cara. Ela deixa todo mundo com um de vida. Ela não mata a gente. Vocês estão vendo? Ela deixa todo mundo com um de vida. Caramba, como é que eu luto com esse negócio? Vou colocar o Bolsonarinho no lugar aqui. Será que a Alemônia é veneno? Ficou envenenada. Vamos ver se ela vai matar todo mundo de novo. Não, ela sumonou sementes. Beleza. Beleza. Matei todo mundo. Vai lá, Bolsonarinho. Powershot. Mano, que planta foda, cara. Esse é o bicho mais forte que eu já vi. Morreu. Cara. Não dá pra... Por aqui não dá, galera. Por aqui não dá. É tudo muito forte. Esse lado aqui. Caramba, cara. A planta nos deu uma surra ali. Eu nunca apanhei tanto assim. Tá vendo? A natureza tá revidando a humanidade. Humanidade destrói a natureza. A natureza revida nos jogadores de RPG. Eu posso ir direto aqui pra cima. Eu vou explorar mais pra baixo. Que parece ser do meu nível. Meu irmão, cara. Que planta forte essa daí, hein? Alguma coisa aqui pra cima. Hum, tem uma ponte aqui. O que que tem pra cá? Aqui é só um lugar que a gente não olhou. Olhamos a planta... Não. Não. Não, não, não. Outra ponte, cara. Será que ela revida com magia sempre? Vamos bufar todo mundo. Será que ela revida quando ela recebe dano de magia? Vamos usar o nosso... Caçador aqui. Beleza. Ela atirou sementes na gente. Ok. Menos mal. Bufa todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Explosion Trap. Será que ela... Vou colocar ali, vai. Se ela atacar o Rob, a Trap vai explodir. Toma, morreu. Caramba, que sorte. Essa daqui era mais fraca, então, né? Essa daqui era mais fraquinha. Caramba, que bicho forte da porra, mano. Aham. Mais item. Olha, tem outro buraco aqui. Será que essa é outra entrada? Não, não é, não. Parece ser só mais um pedaço do buraco mesmo. Ali pra cima eu não vou. Já explorei o suficiente já aqui. Vamos direto. Olha, tem um tesouro pra cá. Vocês estão vendo aqui? Pra cá tem um tesouro. Vamos olhar. Aparentemente é lá pra cima o tesouro. Descobrimos um local de fast travel. Um cara vende coisas aqui. Vamos vender as coisas que ele quer aqui. Primeiro vamos vender o que a gente tem como loot. Depois a gente farma o que a gente acha. E é pra gente craftar coisa, né? Pronto. Ah, antídoto. Um flask of saliva é coisa daquela planta lá que a gente não derrotou. Beleza. Aqui faltam coisas agora pra gente vender. Mas deu tudo certo. O que tem pra comprar aqui? Ah, tem como comprar minério. Isso aqui é pra construir coisas, galera. Pra craftar itens. Isso aqui é um teleporte. Vamos ver o que tem aqui. Dirty wool. Parry wing. Ah, isso aqui é pra cortar caminho, pô. Isso aqui é pra gente cortar. Ah, pode ser que o tesouro esteja aqui, né? Olha só. O tesouro deve estar aqui. Pode ser que o tesouro esteja enterrado bem aqui. Vamos continuar explorando aqui, mano. Tem um baú aqui. Long bowl. Nossa. Caralho, valeu a pena. Olha só. Mano. Valeu a pena explorar isso aqui, hein? Aí eu posso descer bem aqui. Mas e o negócio do tesouro? Falava que tinha um tesouro aqui. Será que tá pra cá, pra baixo? Ah, é aqui, olha. Caramba, que sorte. Beleza. Qual que é o outro item que a gente ganhou? Doublet. Acho que quem usa é ela, né? HP, defesa e mind. É um tipo de roupa. É. Caramba, mano. Que sorte. Vamos lá. Vamos continuar com a história. Aí, ó. Quem estiver assistindo aí já sabe onde estão os tesouros, hein? Aqui fica a forja. Vamos pegar uma pedra aqui. Vamos ver o que os NPCs aqui têm a dizer. Acho que muito... Enca, combate de novo, mano. Beleza. Vamos fazer rápido esse combate aqui. Ahn... Que sorte. Um... Toma Correu Mosquinha boxeadora Perdeu a velocidade dela Pronto, acabou O que será que tem pra cá escondido? Uma pedra vazia Que a gente já exauriu a força Vambora Vamos vir aqui na forja? Upgrade armor Team hide Ah, olha só Ash and bone Ah, isso aqui dá pra dar upgrade Coconut fiber A gente pode dar upgrade também Team ore, 3 Olha só Upgrade weapon Vamos ver se eu posso dar upgrade na lança Ash and bone Team ore Team ore Team ore, 3 Vamos ver aqui 3 3 Ok 9 Vamos comprar uns Vamos comprar uns 12 team ore Aqui no NPC Ah, só tem 3 só Filha da puta Caramba Caramba Só dá pra comprar isso O NPC O NPC não tem mais item pra gente comprar É pobre O NPC é mais pobre que a gente, galera Vamos dar upgrade nas armas Vamos dar upgrade nas armas aqui A espada dele já tá boa Vamos dar upgrade na espada dela Na lança dela Ah, no long bowl do bolsonarinho Ah, na rapieira dele talvez Mas deixa eu dar uma olhada aqui primeiro na Na claymore do cara Espera, isso foi estranho, né Dar uma olhada na claymore do cara Foi Foi bem estranho da minha parte Ah, precisa de 3 team ore agora Pra dar upgrade na katana da moleque Que eu esqueci E desde 3 team ore Pra dar upgrade aqui Bom Temos upgrade em que a gente queria Deixa eu ver as armaduras É, a gente ainda vai precisar Ah, na dela dá O doublet dela Beleza A capa dele vai precisar de coisa ainda Beleza Temos upgrade em quem deu pra dar upgrade Dá pra combinar um cristal no outro Mas ataque Não dá Tem cristal que não dá Deixa eu dar auto combine Eu dei auto combine Um cristal defensivo Vou colocar esse aqui nela Não, isso aqui é agilidade Agilidade não é tão bom assim Vou colocar agilidade em outro personagem Vou colocar na katana Pronto, agilidade é importante Eu não devia estar colocando cristais Nessas coisas aqui, né Eu devia estar esperando Pra colocar coisa melhor Vamos lá Vamos falar com o NPC Ei, você aí Não pula a fila Vai pra linha e espera E mostra sua permissão especial Permissão especial? Estamos Nós fechamos a estrada de Cortara Uma simples passagem não funciona mais Precisamos que você tenha uma passagem especial Aonde eu consigo uma? Em uma agência de viagens na cidade, é claro Mas como eu disse Uma passagem normal não te ajuda Você precisa de uma especial E você provavelmente não vai conseguir uma Sem uma boa razão Então vaza daqui que eu tô ocupado Ô louco Então a gente tem que voltar pra Farnsport E aí o que? Eu tenho certeza que a gente não tem uma boa razão pra passar Você não é? Eu posso te ajudar com isso Ó Ó um trambiqueiro ali Vem aqui Homem suspeito E quem é você? Eu sou o cara que conhece a pessoa Que pode te conseguir a passagem Ah Parece totalmente legal pra mim Aham Vá para a Basil E procure um homem chamado Becker Ele é um servo civil Com E mexe com documentos oficiais Hum Até mesmo uma permissão especial? Sim, é claro Sem perguntas Hum Nós não temos outra escolha? Temos Vamos para a Basil E procurar por esse Becker Boa sorte Caramba Recebemos uma nova quest Beleza, galera A gente tem aqui Find your way to cross the border A gente tem Um passe para cortar Opcional Pegue mais informação Nossa senhora É do outro lado, cara Ai, ai, ai É do outro lado, galera A gente vai ter que dar uma volta Explorando o mapa Ai, mano Não dá para comprar mais nada com você não, meu caro Para cá não vai rolar Vamos ter que A gente vai ter que ir para lá Não tem jeito, galera A gente vai ter que ir para esse tal lugar aí Será que por cima Será que por cima a gente dá conta? Vamos vir em Ograine Grotus, né? E se tenho que explorar no subsolo Tomara que a gente não morra, cara Para as plantas e para os bichos aqui Porque eu estou cansado Ei, tem uns bichos ali, ó Uns caranguejos ali, ó Glade? Nossa Aí Eu sou estúpido, galera Eu dei upgrade Na arma da menina E apareceu uma nova Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar de dar upgrade nas armas Até eu pegar uma arma melhor O ponto fraco deles é vento Armor break nele Rufa todo mundo Espadada em área Eita, mano Rapaz Como é que pode, cara? Que caranguejo forte, irmão Eu vi o dano do caranguejo Não, não mata ela, não Ela é uma mulher boa Ela é uma mulher inocente Vamos lá Awaken Spirit Revive ela, coitada Era a caranguejinha Matar ela de novo? Não Não, as bolhas mataram ela Coitada Ah, caranguejinho Porra, caranguejinho Tá de sacanagem Tadinha, mano Ficou caída ali no chão A menina É, os caranguejinhos Estão no nosso nível Mais ou menos, né? É, a gente tem que tomar cuidado Nessa luta aqui Deu pra ver que a Lene Não é muito forte Quando ela estiver morrendo Eu vou colocar outro Opa Parede falsa Quebra a parede Debuff Overdrive Eu até agora não usei Nenhum desses aqui Ó, tem mais caranguejinho Aqui, galera Ó, tem como descer aqui, mano Olha só Passagem secreta Por trás da parede Ah, aqui Será que aqui é uma passagem secreta Pra gruta? Não, não é não É só uma passagem Pra cá, pra baixo Só Caramba, que massa Vamos voltar aqui Olha só Não tem como descer Vamos vir pra cá A gruta tá pra lá Pra baixo mesmo Talvez não Não consiga chegar lá Agora não Vamos enfrentar os caranguejinhos Vambora Caranguejinhos Quebra armadura aqui Ah, vamos lá Tá slow nesse aqui Ahn Nossa senhora Esse dano é alto Cara Dano do caranguejinho É alto, hein Morreu? Pressure point Tirar esse buff Tirar esse buff dele Tira a velocidade dele Toma Morreu GG Algumas lutas são bem tranquilas Mas outras parece que Sei lá O bicho tá com demônio no corpo Tá com capeta no corpo Ele chega e mata você Olha Olha Tesouro pra cá Templo da chama roxa Nossa, já tem um templo lá em cima Ai, não, não, não Ih Tem uma planta ali Carnívor Essas plantas são fortes Galera Eu tenho medo delas Essa planta aqui, ó É um dos bichos mais fortes Que eu já encontrei no jogo Vamos Vamos tretar com ela, vai Se ela for nível alto Ferrou Vou botar até o bolsonarinho Pra lutar contra ela Vamos lá Ela tem uma habilidade Insana E ela Buffa Vamos usar o mecha aqui Pra dar um dano Ela tem uma habilidade Insana, galera Que ela cospe semente Em geral Deixa todo mundo com um de vida Nossa, eu pensei que ela fosse me matar Por um segundo Eu vi ela conjurar a habilidade Eu pensei Morri Ah, fudeu É isso, galera Ela deixa a gente com um de vida Ainda matou um ainda Caramba, mano Esse bicho é forte, hein, galera O counter dela é muito forte Era essa habilidade Que eu temia Tem que ficar ligado nisso Não adianta curar os bonecos O que a gente tem que fazer É finalizar as plantinhas Que ela evoca Porque se ela não tiver plantinhas Pra... Pera aí Esse tesouro tá onde? Ó O mapa tá falando Olha lá A setinha tá falando Que o tesouro tá pra cá Pra lá, no caso Ih, mano Que sapo é esse? Será que esse sapo é o bicho Que é extremamente forte? Que não dá pra derrotar? Ah, meu Deus do céu O sapo O que é que o sapo Tá fazendo? Filho da puta Eu tô com medo De chegar perto desse sapo aqui E morrer Nossa senhora Tem um templo ali em cima Pra gente explorar E o tesouro tá pra cá Aparentemente Vamos ficar olhando Vamos ver se a gente Pega ele em algum lugar Escondido numa pedra Alguma coisa Chifres Ah, deve tá numa pedra aqui Esse tesouro Deixa eu ver aqui Nada 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 aqui É, o tesouro a gente não vai pegar Provavelmente Ah, não dá pra abrir a porta A porta não abre Que droga Então a gente não vai fazer nada aqui ainda Esse templo aqui Só mais pra frente no game Que a gente vai vir aqui Então Eu tô com medo Daquele sapo ali Galera Deveria eu salvar O game antes E a gente tentar Torrar ele Do soco Vamos lá Vamos lá Vamos salvar aqui embaixo Pronto Ai, sapinho 50 Ok Esse sapo Não parece ser tão forte É fraco contra Sei lá Não tem como saber Que elemento é esse Que ele é fraco Vamos lá, bolsonarinha Vem aqui Envenena o sapo Cura o personagem Aqui Pronto Ah, terra Terra O elemento que ele é fraco É terra, galera Aquilo ali é o símbolo De terra Agora que eu vi Pensei que fosse outra coisa Pensei que fosse mel Sei lá É um símbolo diferente Helping hand Vamos curar Vamos usar esse cara Pra curar E bater com os outros É o jeito Vamos dar uma armadilha aqui É o jeito, mano Trap Trap geral Ele é esperto Ele bate nos outros Caramba Não Mano Matou todo mundo O que é isso, cara? Meu irmão Que sapo forte Cara Eu acho que esse sapo É um dos bichos Da guilda, né? Que a guilda Manda a gente derrotar Caramba, mano Regime de TP Pra todo mundo Esse sapo Vai matar alguém ainda Vamos ver Não, não matou Nossa, matou o bolsonarinho Cara Ah, meu Deus do céu Vamos ver quem ele vai matar agora Nossa senhora 72 de dano, cara 72 de dano É muito, cara Não, sapinho Não, sapinho Brincadeira Brincadeira, cara Vamos tentar de novo a batalha Que eu acho que dá pra derrotar Mas é impossível não É só ter uma estratégia decente Que a gente consegue Que dá Vambora Seguinte Esse aqui já começa apanhando Eu vou tirar você X-slash Deixa o sapo sangrar Vem bolsonarinho Dá veneno no sapo Segura Se ele usar bubble Opa HP regen Ele tá com regen de HP, mano Ele tá muito forte Esse sapo Beleza Ativou Petal Storm Vamos limpar Esse debuff dele De regen dele Beleza Não é impossível, galera Agora ele vai usar A habilidade nojenta Nossa senhora Matou Ai, cara Tem que tirar ele Do overheat, cara O overheat Deu hitkill Não pode deixar O overheat Da hitkill Dos personagens Tem que me lembrar Desse negócio Cara Ele vai matar Ele vai matar alguém De novo Esse bicho Já tô até vendo Vai matar alguém Droga Preciso tirar Do overheat, cara Boa Saiu do overheat Se tivesse no overheat Teria morrido todo mundo Agora Olha que insano, cara Que é essa luta Beleza Tiramos do overheat Que era a habilidade Nojenta dele Ok 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 Resuscita a menina Troca pro cara Caramba Caramba Que desgraça Que desgraça Rapaz Vou trocar Poison shot Armor break Vou buffar todo mundo Com regen de vida Alto Esse é o buff Importante TP e HP É um sapo Mas tá classificado Como dragão Nas paradas ali De 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 Deixa eu vir aqui Trocar Eu vou curar todo mundo Eu não vou deixar chegar ali no Puts Chegou no overheat Com ou sem Meu consentimento Aí ferrou Mano Tem nada que eu pude fazer Nossa senhora Quase matou o velho Beleza Frog song Helping hand Pra curar o cara Mas aí vai Vai descer Vai descer Nossa que sorte Galera Vamos colocar uma trap aqui Pra tirar esse overheat Que é capaz A gente Tomar HK Se esse overheat Tiver ativado Aê Vigou a armadilha Nossa cara A armadilha Dá muito dano Eu não sabia disso Galera A armadilha do bolsonarinho Deu muito dano nele Vigou a armadilha Ou quase Tá quase morto Vai lá Sapo Morreu Derrotamos o leaping frog Beleza O leaping frog Era um dos bichos Que tava na Na lista Da guilda Caraca Cara Caraca Maluco Caraca Vamos ver no journal Rapidão Aqui Blá 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 Cadê Leaping frog Tem que tá em algum lugar Aqui Caramba Caramba Que bicho forte Do satanás Esse sapinho Pra cá Não tem nada Pra cá Tem Os cogumelinhos Ae Tamo chegando Tamo chegando Em basil Que é o lugar Aqui É basil Ou é basil Vocês que tão jogando Aí Ué O que é isso? Um altar Um espantalho? Quem construiu isso? Caralho Tem um espantalho Aqui Beleza Vamos explorar tudo O que tem aqui Nossa mano Esses jogos galera É o seguinte Tem muita exploração Como tem muita exploração Eu gosto de olhar tudo A mansão Pertence ao Becker Ele é um cara rico De blá 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 Arrogante Blá 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 Ok Como esses jogos Eles tem exploração A gente explora tudo É provável Que Olha um gato gigante Velho Vai lá Ter dinheiro Para o garotinho Hum Dá para chegar Em termia caves Blá 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 Tem uma Uma árvore grande Com água Dá para nadar Dentro da árvore E chegar Uma caverna secreta Oh louco Velho O molequinho Me deu Um O molequinho Literalmente Me deu uma passagem secreta Por dinheiro Legal Obrigado molequinho Bom Essa é Basel Galera Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou encerrar por aqui Tá Eita porra Um velho Pera aí Oh Que grupo Oh Que grupinha interessante Bem vindo a Basel Como posso ajudá-los Hum Você é Sir Victor O criador Das lendas mais interessantes Do mundo Sim Sou eu Obrigado Eu sou seu maior fã Eu Faço almoço Ah tá Eu fiz Eu vi todas as suas peças No teatro de Furnsport Minha favorita é The Running Boy Por favor Me diga Sir Victor É verdade que aquela história Foi baseada em eventos reais Permita-me deixar Essa questão sem responder É o segredo mais precioso Para mim Ah Muito bem Então o que um homem Do seu nível Faz aqui no vilarejo Tão pequenos Como Basel Conhece algum homem Chamado Becker Becker De onde tirou esse nome Estamos perguntando Como conseguir Uma permissão especial Para chegar em Cortára Ah Becker é um homem Que Manda na Tem uma vila norte Do vilarejo Ele Com certeza pode Dar tal documento Vamos lá então Oh espere Como eu devo falar É Não é estranho Um servo civil Um salário modesto E ainda assim Becker vive nessa vila É difícil Acreditar que As custas dele Cobrem Essa ocupação Você entende O que eu digo Ele está ganhando Moedas extras Em algum lugar Deixa eu adivinhar Provavelmente Vendendo passe Sem pessoa Vendendo Documento falso Por aí Ok Não vamos conseguir Por meios oficiais Mesmo Se é tão importante Cruzar Cortára Vá e tente Mas Cuide de você mesmo Eu não confio nele Ok Uai Ah tá Beleza O velho Disse tudo De importante Pra gente Galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo vídeo A gente encontra Esse tal Desse pecker Beleza Vá um cachorrinho Caramba No próximo vídeo A gente encontra Esse tal Desse pecker Eu vou Eu vou farmar Bastante E é isso aí Galera Obrigado E Falou Tchau 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 Tchau